O doce som da tua voz Me faz pensar, me faz sonhar Teu rosto é luz, o meu farol Segura estou no teu amor Você se deu por mim na cruz A morte não venceu E vive o meu Jesus Teu rosto é luz, o meu farol Segura estou no teu amor E um dia vou chegar Lá no céu pra te abraçar Mas enquanto aqui viver Jesus Eu canto pra você Teu rosto é luz, o meu farol Seguro estou no teu amor Jesus 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 E um dia vão chegar Lá no céu pra te abraçar Lá no céu pra te abraçar Amém Tchau Tchau Se inscreva no canal.